O que é o OpenShift e como ele trabalha junto com o OpenStack? O OpenShift é uma ferramenta de plataforma como serviço. Da mesma forma que o OpenStack faz infraestrutura como serviço e te entrega uma capacidade de executar uma máquina virtual, independente de qual seja o hardware, independente de qual seja a sua infraestrutura de virtualização, o OpenShift sobe um nível. Ele te entrega a solução para você rodar a sua aplicação e de uma forma que isso seja de fácil iteração entre você, operador, entre você, administrador e entre você, usuário. Então o OpenShift vem para resolver um problema que a gente tem hoje, que é a falta de iteração entre a equipe que administra e opera o sistema e a equipe que desenvolve. É o que a gente chama de Developer Operations, seria unir os dois times. O OpenShift está chegando ao mercado? Já tem usuários de OpenShift no Brasil? Sim, há muitos usuários de OpenShift no Brasil. Ele veio no mercado através de uma aquisição que a Red Hat fez há aproximadamente quatro anos e a gente usou a própria comunidade para avaliar o OpenShift e para ver como é que estava a adoção. Então durante dois anos, dois, três anos aproximadamente, qualquer desenvolvedor que quisesse desenvolver a sua aplicação, ele utilizava o OpenShift sem custo algum. E só depois desses dois ou três anos que a gente estava incubando e recebendo contribuição da comunidade, que a gente falou, nossa, o OpenShift ele está enterprise, ele está corporativo, ele está pronto para virar o produto. Então a sua comunidade de desenvolvedores, seja ela dentro ou fora da empresa, ela pode fazer uso também de Developer Operations hoje. Como é que está esse mercado de desenvolvedores? A gente sabe que o Brasil carece de mão de obra especializada em TI. Exige desenvolvedores de talento no Brasil e como a gente pode recrutar novos talentos para essa área? O mercado de TI no Brasil tem melhorado muito e tem melhorado junto com os outros países. Porque com o fato de a gente ter infraestrutura como serviço e plataforma como serviço sendo entregues na nuvem, para o desenvolvedor começar a trabalhar, para o desenvolvedor começar a criar alguma aplicação, o investimento dele é baixíssimo. Então ele pode, dentro da casa dele, ter a mesma infraestrutura que uma empresa tem hoje para rodar suas aplicações corporativas. Ele acessa um site, esse site vai entregar um conjunto de ferramentas para ele desenvolver as aplicações e essas ferramentas que ele tem nesse site são as mesmas que uma empresa utilizaria. Então, assim, está muito mais colaborativo, está muito mais humano, está muito mais social o desenvolvimento hoje. Então, é mais fácil para que um desenvolvedor comece hoje do que para um desenvolvedor, do que como seria que ele tivesse que começar há 10, 15 anos atrás. E eventos como o Judicom, como esse evento de hoje, são ótimos, porque o desenvolvedor pode aproveitar e eles têm aproveitado muito do conhecimento gerado aqui. Então, os trabalhos falados aqui são os próprios desenvolvedores que se submeteram. Quem está aqui atendendo o evento são agentes de engenharia, agentes de empresa, agentes de universidade. Então, assim, é uma ótima oportunidade de aprendizado, é uma ótima oportunidade de interação e para quem está aqui pela empresa leva conhecimento para o mercado corporativo também. Então, tem muito ganho. Mas o desenvolvedor brasileiro, qual é hoje a maior carência do desenvolvedor brasileiro, na sua opinião? O desenvolvedor brasileiro, ele carece muito, ele carece muito nas tecnologias que a gente vê que são mais novas. Porque o desenvolvedor brasileiro, ele trabalha em algum lugar, ele trabalha em algum lugar. Então, ele trabalha nas empresas e as empresas brasileiras, elas têm um ciclo de adoção de software menor, até pela nossa história, por a gente ter tido uma reserva de mercado. Então, o ciclo de adoção, ele é menor. Então, ele começa a identificar essas necessidades de resolução de problemas, ele tem um pouco de dificuldade de aplicar isso no dia a dia dele, para realmente fazer com que aquilo que paga o salário, aquilo que traz o ganho dele, seja de bom proveito. Então, para resumir, o Cloud ajuda muito, ferramentas como OpenShift, eventos como hoje, são determinantes. Porque dão argumentos, dão informações para o desenvolvedor, para ele chegar e justificar as decisões da empresa, justificar as decisões onde ele trabalha. Nesse cenário, o que falta? Certificação? Falta conhecimento? Falta estudar? Como que o desenvolvedor pode trabalhar mais? Qual é o recado do Judicom nessa área ao desenvolvedor? O Judicom é para ele não esquecer de inovação em momento algum. Para ele reservar, que seja 30 minutos do dia dele de trabalho, para pesquisar novos projetos, para pesquisar novas tecnologias, para estar de olho nas comunidades. Todos os projetos que foram falados aqui hoje, eles são projetos onde o próprio desenvolvedor pode participar no desenvolvimento. Então, assim, é buscar conhecimento, conhecimento está disponível, conhecimento está cada vez mais democrático. Então, se a gente pede, a gente precisa, a gente como fornecedor de tecnologia, a gente precisa de gente que tem interesse em buscar. A gente teve um evento muito bom aqui hoje e a participação foi ótima, mas a gente espera mais, a gente quer mais, a gente sabe que o Brasil tem mais potencial.